Bibi, bibi, bibi! Zica e feira do aniversário Zica! Cunhada de Chiquinho! É hoje, hein? O que é isso? Sai de bola! Verde! Olha ela! Vejam que gostosura! Todos chamam ela de Raimunda! Com rostinho de Xuxa! Mulher de curva perfeito, obra da natureza! Que beleza! Olha ela! Vejam que gostosura! Todos chamam ela de Raimunda! Com rostinho de Xuxa! Mulher de curva perfeito, obra da natureza! Que beleza! Não quer ouvir vício, ela quer ouvir! Bibi, bibi, bibi! Pode ser, cara! Pode ser, cara! Bibi, bibi, bibi! Bibi, 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 bibi E aí E aí Alô, André De Mida Alô, Salão Cló hvor de mãe e quando ela passa todo mundo mexe quando ela passa todo mundo diz Quando ela passa, todo mundo mexe Quando ela passa, todo mundo diz Não quer ouvir, difícil, ela quer ouvir Todo mundo vem, todo mundo vai Eu sou meu dentista Pode chegar, pode chegar Alô, Raimã, suplemento Baixão, baixão Me dá o pano de chão aí, vai Pano de chão, pano de chão Aqui Quando termina, pede pra voltar Tenho certeza que não vai mudar Quando termina, pede pra voltar Tenho certeza que não vai mudar Esse cara não traz alegria